Já que eu sou maluca, eu estou ali a comer que nem uma alarve. Estás a comer que nem uma alarve? Tu minhas bem quando eras pequenina? Eu comia muito. Comias muito? Eu era muito gorda. Olha, tão linda! Eras muito gordinha quando eras pequenina? Era. As crianças que não comiam, traziam-nas para o pé de mim. As que não comiam vinham para o pé de ti? Porque viam-me comer e comiam também. A sério, não acredito. Olha, meu Deus, tão querida. Simpática, já eras simpática. Uma menina simpática. Ali estavas tu na praia, que delícia. Sim, aquele era o meu amiguinho da praia. Num mussulo. Isto é num mussulo. Sim. Barriguda. Mas já nasceste assim, rechonchudinha? E com as pernas tortas, olha. E com as pernas tortas, eu adoro. Já nasceste rechonchudinha? Nasci com 5 kg, sim. Bem, já vinhas meio criada, papariga. Essas são as pessoas que a minha mãe usa. Eu nasci com 4,5 e a minha mãe diz assim. Não, praticamente já vinhas meio criada. Com cabelo idense. Exato, está feita. Esta já a andar à vida. Agora, há uma coisa que eu disse. Tenho aqui uma coisa para te mostrar. Que eu disse, quando te apresentei, falando a questão da liberdade e desta tua vontade de liberdade. Tu na tua vida profissional vestiste tanta roupa, tantas marcas criadoras e não sei o quê. E tu nunca vestiste uma coisa que em pequenina devias ter vestido. Abra lá. Oh, meu Deus. Ah, porque eu acho que faltou este fato em pequenina. Ah, e faltou mesmo. Ah, não é? Pois, para todo o ver. Opa, adoro. Astronauta. Obrigada. Eu queria ser astronauta. Obrigada, não acredito. Gostas? Adoro. Olha, estamos a matar o microfone e o operador dá-lhe. Portanto, faltou-te um pouco de astronauta. Opa, adoro. Adoro. Obrigada. Eu odeio surpresas, adorei. Adorei, adorei. Obrigada, obrigada. Olha, eu pensei que me ajudaram uma garota de género, Fátima. Deixa lá, isso é uma coisa viuda. Adorei.